Chega de você, igual do outro, agora que não quer sonho Agora chega de novo, agora que não quer sonho Agora chega de novo, discursos, agora que não quer sonho Eu só tô precisando conseguir, tá gravando, eu só tô precisando conseguir domesticar ele nos excessos Mas eu não, mas eu não